São Paulo na festa do primeiro de maio Mais de um milhão de pessoas E quem está aqui? Ele Presidente Molusco Eu mesmo, o homem, a autoridade mais influente Segundo a revista Time Hoje a Dilma vai dançar o Reboleixo Hoje não, ela vai fazer Antônio Nunes Reboleixo é bom, bom, revolixo é bom Eu sou o político mais influente, segundo a revista Time De primeira em popularidade do povo brasileiro É um puxa-saco desse que eu preciso pra ser meu cabelo eleitoral Você acha que a Dilma sem o Lula é a mesma coisa que a Marlene Matos sem a Xuxa? Preciso tanto de você Você também do meu galo Não, não, é coisa diferente Ela é bozinha, a Dilma, ela é brava Não, ela é muito legal Ah, vá É alto astral Não é fácil Animada Você tá apoiando a Marta, né? Tamo junto Nós temos dois eslogans para a campanha da Marta como senadora Vote numa perua famosa, relaxa e goza Ah, sente uma doça grande a questo mondo Botar Botox não é pecado Marta para o Senado Não, eu prefiro a Marta, essa grande prefeita A Marta é de fato uma mulher bonita É mentira E que contribuirá muito para que no Senado Federal Não, não é amor? Agora me diz uma coisa, o que é melhor? Ser mãe do punk ou mãe do punk? Olha, eu mãe do punk, eu gosto, viu? É de do PANCO! Se a Dilma for presidenta, a senhora acha que a pobreza vai acabar de uma vez? Perhaps love is like a resting place A shelter from the storm It exists to give you comfort O Lula foi contratado para um time de futebol Qual o nome do filme? Sei não 11 homens e um sem dedos Imagine se eu perco a votação por causa dessa piada Você joga mal pra caramba Joga mal no seu perna de pau Você é mais torto do que eu Estou me dando seta para a esquerda As suas fãs estão enlouquecidas no Twitter Porque disseram que você parece com o repórter Vesco Elas não gostaram Você não é Vesco, né? Cara, não, ó, dá uma olhada Acho que não Quando eu choro de um lado, a lágrima cai do outro Eu ouvi falar que a tuta vai ser a nova sensação Que ela vai pegar o lugar do Calypso, é verdade? Será? Calypso? É Não, K-Y é outra banda Tem Calypso e tem K-Y Você é o futuro Candidato ao Governador de São Paulo Nós do Pânico na TV Fizemos dois eslogans pra você Ter carisma é tudo Vote no bigodudo Outra sim Ter bigodão elegante Vote no mercadante Eu acho melhor São Paulo avante Vote no mercadante Por que que tem que rimar o eslogan? Porque o povo gosta Esse aqui é bonito, é isso aí Tudo bom, deputado? Como você está? Você trabalha muito? Pode ser a verdade, trabalho Isso aqui que é o renda mínima, filha E aquele partido ali? Que belo partido vocês têm? Isso não entra em qualquer membro não, né, minha filha? Verdade Partidão desse Hoje é o dia do trabalho Ai, caindo Você vai dançar o Reboleixo pra dar exemplo pros outros políticos Mas eu sou ruim de cintura A gente já dancemos, vamos dançar de novo agora Ô Saminha, olha só Carlinhos e Jesus Vocês acham que a Dilma deve dançar o Reboleixo? Eu falei pra ela Tem que dançar o Reboleixo, gente O Brasil inteiro dança, só falta você Falei, Dilma, você dança o Reboleixo Que bom Que bom Dilma e Serra, a gente tá fazendo em homenagem a vocês dois Por favor, dançam o Reboleixo Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo Ainda não é da Dilma? Vou dançar não É, mas é que você que tá ensinando ela Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo Passou 15 anos do estrangeiro e não aprendeu nada Eu acho que qualquer um de nós se treinar um pouquinho faz o Reboleixo Realmente a música é maravilhosa, mas elas não estavam no embalo daquela música Olha o que ele tá olhando Tira o oi daí, Paulinho Se o produto interno bruto fosse líquido, você acha que o Lula tomaria? Não, não, não Todas Toma todas Gosto, eu gosto de cachaçinha, batidinha eu gosto Esse ano o Lula vai sair Vamos combinar com ele pra gente tomar junto a saideira? Não, o presidente gosta de entrar E de vez em quando tomar cachaçinha O Lula parou de beber pra não ver duas Dilma Vamos fazer agora o Antônio Nunes É o cara que a gente tá procurando Todo mundo junto fazendo Antônio Nunes, vai Sabrina Vai Antônio Nunes Antônio Nunes Antônio Nunes Antônio Nunes Antônio Nunes Eu bato na dele e ele bate na sua Bate pra mim, Sabrina Bate, cachaçinha É nóis, que heróis Antônio Nunes Depois passa o telefone do pré-pago Viado Antônio Nunes É só isso, Megadante Antônio Nunes Megadante, vai, é pra você fazer agora Faz então Eu conheci o Antônio Nunes, que era o jornalista da Pulitzer Daqui a pouco a gente vai entrar no palco Oi, gente! Nesse primeiro animaio, nós temos muita coisa a comemorar O sarai no mínimo cresceu 74% Um abraço pra todos vocês Companheiros e companheiras É com muita altura que eu vou olhar na cara de cada trabalhador E dizer Antônio Nunes Hoje tem Corinthians e Flamengo Vamos cair lá pro Matosindo, véia Tosse, véia Respeita a minha avó, viu, mano? Desculpa Libertadores da América No Pânico na TV Só aqui você vê do jeito que é O canal que passa o jogo não gosta ainda Esse é o Pânico Tá só começando A gente vai embora hoje E ele Não desiste E ele nunca aparece